BABABABABABABABABABABAIA Então eu sei que está todo mundo meio que de cabeça quente Uma derrota inesperada na quinta-feira Mas enfim, eu peço para você que está chegando agora Para deixar aquele like para fortalecer Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ativar as notificações para receber todas as novidades É fundamental porque muitas vezes o YouTube não te entrega os vídeos assim que eles saem Ou simplesmente não te entrega Então clica aí no sininho e compartilha com a rapaziada E antes da gente ir aqui para o conteúdo em si Eu quero falar duas coisas para você Primeiro, se você não assistiu o vídeo que saiu ontem no canal Por favor assista, vale muito a pena Sobretudo para você que além de torcedor é também sócio do Esporte Clube Bahia Porque eu falei sobre eleições, sobre debates que devem acontecer aqui no canal Resenhas, entrevistas e também acerca de datas aí Para você regularizar a sua situação e estar apto para poder votar, beleza? Então clica aí no link da descrição e assiste esse vídeo Caso você ainda não tenha assistido, beleza? E o outro recado é para você que ainda não baixou o aplicativo da UmaFootball O aplicativo da UmaFootball é o melhor aplicativo sobre futebol A respeito de notícias principalmente do Brasil e do mundo Através dele você fica por dentro de todas as últimas notícias do mundo da bola E ainda tem direito à transmissão da Bom Desliga de maneira gratuita, tá? Então clica aí no primeiro link da descrição e baixe o aplicativo da UmaFootball Para não perder absolutamente nada, beleza? Bom, essa partida entre Santos e Bahia, como eu disse, vai acontecer na Vila Belmiro E vai ter dois locais de transmissão, digamos assim, né? Vai ter a transmissão da TNT através do Esporte Interativo Porque os dois times têm contrato aí com o Esporte Interativo, com a Turner E além da TNT também vai passar no Premiere E os dois têm alternativas em plataformas de streaming Tanto o Premiere Play quanto o AI Plus Então caso você tenha um amigo que tem uma assinatura, por exemplo, do Premiere Ele tem o Premiere Play e pode te conceder, quem sabe, a conta Enfim, é uma alternativa que eu sempre dou aqui E existem outras alternativas também que eu não fico indicando muito Mas o pessoal sempre fala aí nos comentários, tá? Então interage nos comentários, dá uma olhada, fica por dentro Porque pode te ajudar bastante Assim como Quinta ajudou muito na Sul-Americana Eu mesmo recorri a uma dessas alternativas, beleza? Bom, agora sem muita demora, vamos falar sobre essa montagem do time do Bahia Que terá Douglas no gol Voltou, se firmou, é o nosso goleiro titular de forma inquestionável Acho que um dos poucos aí do time titular do Bahia Que no momento é inquestionável Na direita a gente não terá Hernando nessa partida Ele sentiu um desconforto ali na coxa É um cara que a gente sabe que no apoio só sobe na hora certa E nem estava agregando tanto nesse sentido nos últimos jogos Mas estava dando uma solidez interessante para o sistema defensivo E elevando a estatura Para o momento que a gente vinha atravessando Estava agregando mais do que desagregando com essa característica, com essa função E Nino Paraíba não tem passado definitivamente tanta segurança para o torcedor E além de estar dando leite corriqueiramente Além de ter seus problemas defensivos E não conseguir sobrepor as suas deficiências com o apoio A profundidade que ele costumava dar E nem isso está conseguindo ultimamente Ainda fez o gol contra no jogo contra o Melgar Enfim, está vacilando muito E eu confesso que hoje não me passa a segurança toda E aí a gente tem algumas alternativas Edson, por exemplo, não tinha sido relacionado para o jogo contra o Melgar Foi relacionado para essa partida contra o Santos Tem Zeca que pode jogar na direita Mas a gente não sabe ainda como está a condição física Que ele ficou um tempo afastado Por conta do problema com a mãe dele, infelizmente Voltou a treinar Estava recondicionando Já está treinando normalmente Está com uma opção Mas a gente não sabe Não sabe nem ser seguro optar por ele Mas é uma alternativa até interessante para ser avaliada Testar a Zeca na lateral direita Foi assim que ele foi campeão olímpico Mas em meio a essas incertezas Eu colocaria quem se aproxima mais do estilo de jogo De Hernando Que seria Edson Não é necessariamente improvisação Porque Edson jogou assim na base Jogou assim no Globo do Rio Grande do Norte E ao longo da sua formação enquanto atleta Ele passou muito pela lateral direita Depois ele acabou se tornando volante Então acho que Usando como base aquele jogo Principalmente contra o Atlético Paranaense Que ele desempenhou bem na minha concepção Acho que é algo que pode ser aperfeiçoado Não sei se Mano fará isso Mas é o que eu faria Na lateral direita não tem para onde correr É Juninho Capixaba Muito frágil defensivamente A gente viu por exemplo no gol do Melgar É claro que Elba teve uma parcela grande de Guba Mas ele demorou uma eternidade para voltar E não foi tão combativo também Mas ainda assim É um dos caras que mais aparece na frente Também com alternativa de passe De uma jogada de linha de fundo No próprio jogo do Melgar as melhores chances Saírem dali Dos pés de Juninho Capixaba Pela esquerda Ele na base jogava como meia Depois acabou sendo recuado Virou lateral E tem que aperfeiçoar muito A sua qualificação Na defesa Isso é um fato Mas enfim É o que temos Poderia ser uma alternativa Adiantar ele Quem sabe improvisar Juninho O zagueiro na esquerda Para poder passar mais tranquilidade Mas aí também O time poderia ficar muito travado Enfim Juninho Capixaba Segue na esquerda Que não tem ponto de correr Na zaga Juninho e Lucas Sonseca Confesso que contra o Melgar Juninho fez até uma partida boa No meu ponto de vista É um jogador que Tem oscilado bastante Tanto que eu falo corriqueiramente Se for para o Anderson Martins Chegar e assumir a posição No momento ele assume a posição de Juninho Porque o Lucas Sonseca Por incrível que pareça Tem passado mais segurança Mas enfim Contra o Melgar Até que não foi tão ruim Eu acho que Manu não vai chegar e promover A estreia de Anderson Martins Em um jogo assim como esse Colocando ele logo de cara Principalmente porque É um jogador do sistema defensivo Na volância Não tem muito mistério É Gregory e Elias Eu continuo falando Quero ver Ramírez Como segundo volante Porque ele falou Que joga assim Que prefere jogar assim E ainda não foi utilizado assim Existem outras alternativas Também interessantes Para o lugar de Elias Que realmente Tem deixado a desejar Tem sido muito lento Não tem dado tanta dinâmica No meio campo Apesar de que A companhia dele Ele levou o nível de Gregory Que realmente está bem Nos últimos jogos Mas eu acho que Poderiam ser tentadas Outras coisas Quem sabe Ramon Jogando ali Mas enfim Eu estou aqui falando Do meu time ideal Com também o que é possível E aí eu povoaria esse meio Eu povoaria esse meio Eu acho que esse esquema De três atacantes Porque não dá nem para dizer Que é 4-2-3-1 Com três meias Mas sim São dois pontos Claramente Rossi e Clayson Que estão rendendo Muito abaixo E é um sistema Que a gente vê Um espaçamento enorme Um time pouco compacto Pouco coeso Que deveria ter Pelo menos A transição rápida Pelo fato de que Tem jogadores de velocidade Pelos lados Incomodando e tal Mas nem isso a gente vê Não vê jogadores de amplitude Não vê eles dando profundidade Não vê uma ultrapassagem Então assim Não tenho nada contra o esquema De 4-3-3 ou 4-2-3-1 Que parece que é o esquema Do futebol mundial Mas no Bahia Não tem se aplicado Não tem funcionado Então eu continuo insistindo Nessa mesma ideia Que eu acho que mitigaria Muitos problemas para o Bahia Que é povoar mais o meio campo Botando uma espécie de 4-4-2 E para isso eu optaria Por Ramon e Daniel Porque são caras que Sozinhos não tem rendido Daniel na partida que fez Contra o Fluminense Não foi bem Contra o Goiás Também não foi bem Mas contra o Atlético Mineiro Quando ele teve muito espaço Para poder jogar Foi bem E Ramon também Já teve suas oportunidades E não rendeu tanto Quanto pode E como a gente viu Ele rendeu no Campeonato Baiano E eu acho que Sozinhos eles não rendem Como eu disse e reitero Mas eu acho que juntos Eles se complementam Porque facilitam essa transição Se torna mais veloz E ao mesmo tempo Mais cadenciada Promove naturalmente Uma compactação maior No meio campo E faz com que o time Progrida com mais qualidade No pé Com mais técnica Digamos assim Porque são dois jogadores Que tem boa visão de jogo São dois jogadores Que tem Por incrível que pareça Característica de marcação também Então eu acho que Seria uma boa alternativa Que não foi testada Ainda por Mano Porque ele vem insistindo Nesse esquema De 4-3-3 Enfim E no ataque Ao lado de Gilberto Eu já falei isso Na última mesma tática E falo nessa Optaria por Fessin Para mim Futebol é meritocracia Quem está jogando mais Atua E eu fiquei sem entender Pelo fato de Fessin Não ter nem sido Entrado ao longo do jogo Contra o Melgar Porque ele está melhor Que Rossi Está melhor que Cleis Está melhor que Elber E os três jogaram Essa partida Dois com mais um titular E um entrando no segundo tempo E Fessin Nem foi utilizado Que entrou bem Contra o Esporte Que entrou bem Contra o Goiás Que jogou relativamente bem Contra o Atlético Mineiro Procurou fazer a sua função Eu acho que É o momento dele De dar a oportunidade Mas enfim A gente não sabe dia a dia Não sabe os treinos Eu acho que Nessa questão aí Do segundo atacante Está muito nivelado Tem muita dúvida ainda Então pode ser Qualquer um aí Nesse esquema Que eu acho que Pode tentar fazer Alguma coisa diferente O que eu acho É que eles isolados Por um lado do campo Pelo extremo Não são tão produtivos Isso tem se evidenciado Nas últimas rodadas Então eu optaria Por Fessin Ali na frente E aí depois Tendo o Rodriguinho À disposição Eu botava Gilberto aqui E aí eu recorreria A Rodriguinho Jogando centralizado Mas isso não deve acontecer Ainda para essa partida Rodriguinho Está na transição física Em breve deve estar à disposição Mas eu acho que Para esse jogo Ele já não deve ser titular Talvez apareça Como uma opção Mas como titular Acho muito Mas muito Improvável Tá Então a gente tem que falar Do que é palpável Do que é real E novamente Eu imagino Que mano Deve acabar optando Por um time Assim ó Com essa trinca aqui E com Clayson De um lado E Ross do outro Eu não acho Que seja o ideal Eu acho que a intenção Até não é das piores Mas esses jogadores De lado Eles não conseguem Promover esse 4-1 4-1 Se aproximar E tornar o time compacto Não conseguem Definitivamente Isso já está constatado Depende muito Do estilo de jogo Do adversário Da característica Daquela partida Do que vai acontecer Ali naquela situação Em específico Porque contra o Vasco A gente viu que funcionou Porque tinha um espaço Porque a transição Conseguiu ser veloz Mas quando o time Consegue decifrar o Bahia Consegue marcar bem E fazer com que os jogadores Realmente fiquem espaçados As coisas fluem Muito facilmente Para eles Então Eu acho que não está funcionando E tem que ser revisto Mas quem sabe Isso é Mano Menezes Né Mas é isso galera Tem muita coisa Para ser corrigida A gente Estou cansado de falar Em todo vídeo Sabe Tem hora que fadiga Que cansa Eu já estou meio que anestesiado É necessário ainda Contratar Para encher lacunas Tem outras alternativas Aqui Para a gente poder Não ficar falando Só Vamos ter que botar Esse cara aí Ele é ruim defensivamente Mas é o jeito Porque é ele que tem de opção Vamos ter que botar Esse aqui Porque o outro Não está na fase tão boa Mas também não é um cara Que é tão seguro Para assumir a posição E a gente fica nessa E isso tudo só reflete A falta de qualidade do alenco Né Então Ainda se faz necessário Contratar E a gente continua Torcendo E na esperança De que nos próximos dias Novidades boas virão Mas enfim É com isso aí Que a gente vai para o jogo Contra o Santos E eu espero que seja o suficiente Para conseguir o triunfo Pelo menos pontuar Porque a situação No campeonato Está complicadíssima Beleza? É isso galera Muito obrigado pela companhia Até aqui Se você gostou Já sabe Deixa o like Para fortalecer Se inscreve Se não for inscrito E ativa as notificações Para não perder absolutamente nada Valeu? Tamo junto Eu sou o Mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você? Eu sou o maior do Nordeste E eu sou o maior do Nordeste